Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Já não é amor, já não é paixão. O que eu sinto por você é obsessão. Você roubou meu sossego, você roubou minha paz. Com você eu vivo a sofrer, sem você vou sofrer muito mais. Já não é amor, já não é paixão. O que eu sinto por você é obsessão. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá. Tchau, tchau